Mas eu não sei, eu não sei tem como ver se tirou o processo ou não, entendeu? Mas tava o processo, mano. Mas não foi de agora. Já tem uns cinco meses que eu tinha visto. E até uma advogada entrou em contato comigo, perguntando se o Alec tava bem, porque não é algo normal, entendeu? Qualquer coisa a gente tem prova de tudo que já foi pago pra ele. Salário, cartão, essas coisas, entendeu? Porque não tem como ele dizer que nunca ganhou nada, mano. Cê é louco. Tratar o Alec como se fosse da família, mano. Ele não tem culpa, mano. É drogas aí, né, velho? O Alec é uma boa pessoa, pô. Cê sabe. Fala, galera. Beleza? Bom, se você já tá aqui no YouTube há um bom tempo, provavelmente você sabe quem é o Everson Zói e o Alec. O Zói ficou extremamente famoso por meados de 2016, fazendo vídeos de desafios. Tudo na forma mais hardcore possível. Um verdadeiro jackass brasileiro. Famoso ao ponto de participar de programas de televisão e etc. Por que esse é o apelido Zói? É porque meu nariz é grande. Calma, cara. Em um determinado momento dessa carreira, ele chamou um amigo de infância pra gravar, o Alec. Já no primeiro vídeo, o público se identificou com ele e pediu pra ele aparecer mais. Sendo assim, surgiu mais um ícone da internet brasileira. Foram inúmeros vídeos engraçados que toda semana geravam um meme diferente. Houve um momento na internet que a galera falava que o Alec tava mais famoso do que o próprio Zói. Já que o Lucas Inutilismo gravou um vídeo que se tornou um patrimônio do YouTube. Esse vídeo se chama Último Príncipe Brasileiro e consiste nele ir visitar o castelo do Alec. Essa porra pegou quase 10 milhões de views e gerou inúmeros momentos engraçados que a internet reproduz até hoje. Essas aqui não são... não são rosas. Essas aqui é uma flor que eu acredito que é bom pra dor de ouvido, cara. O que você tem mais de planta legal aí, Alec? Muito foda, Alec! Vamos dançar! Aqui é o térreo. Aqui é o térreo? Térreo. É o térreo. Mas eu não sei. Eu acho que as coisas aqui são um pouco diferentes, porque o térreo normalmente é o primeiro andar, né? Não, o térreo é onde que tá... é o primeiro andar. É o térreo. É o primeiro andar, de cima pra baixo. É, de cima pra baixo. É isso mesmo. É o primeiro andar onde tudo que pousa ou tem visão a partir que seja mais alto que os próprios pés, né? É isso? Entendeu? Isso é o chamado térreo, né? Sim. Onde é que é que fica a rua Tchurus Bango, todos os bagos? Sabe que você é meu ídolo, né? Com certeza, mano. Eu também sou seu ídolo também, mano. É, foi isso que eu falei. Com certeza. Eu também sou seu ídolo também. Admiro você pra caralho, mano. Bom, acredito que não é novidade pra ninguém que o Zóio era cu e calça com o Alec. Os dois eram literalmente uma dupla. Onde um tava, o outro também tava. E era extremamente estranho ver o Zóio sem ele em algumas collabs ou participações em podcasts. Assim como também foi estranho pra caramba ver o Alec sozinho lá no Tourette Cast do Cossiello. Só que de uns anos pra cá, a galera começou a sentir falta do Alec nos vídeos. E obviamente cobrar o Zóio do porquê ele não tava aparecendo. E foi aí que o Zóio revelou algumas coisas pesadas, tanto do passado quanto do presente do Alec. Algumas delas era que o Alec sofria de alguns transtornos psicológicos e que também era usuário de drogas. Cadê o Alec? Cadê o Alec? Ah, mas ele tá meio mauzão, tá ligado? Bem sincero mesmo, vou ser pra vocês, entendeu? Ele não tá bem. Não é o Alec de antes, que a galera conhece hoje em dia, entendeu? Tipo, que aparece rindo ali, pá. Às vezes ele dá uma risada ali porque bebeu, tá chapado, entendeu? Mas a galera continua gostando dele, mano. Não tem um que odeie o Alec, mano. Mas eu sempre tento ajudar ele, assim, sair da deprê, pá. Porque é embaçado essa parada, né, mano? Ele tá mal da cabeça, então. Aham. Entendi. Mas isso daí faz tempo que ele tá fudido, cara? Não, tem tempo já. Não, antes mesmo dele participar do meu canal, ele já sentia essas paradas, assim, pá, entendeu? A gente sempre conversava, tal. Por isso que eu resolvi chamar ele pros vídeos, mano. Porque ele era um cara engraçado. A galera tinha que ver que ele era um cara foda. Porque na mente dele, ele não é nada. Tipo, quem tá depressivo sempre pensa isso mesmo, né, mano? Tipo, o cara ia ficar pra baixo, pá. Sim, 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 sim. E ele não tem essa concepção que ele é um cara foda, que todo mundo gosta dele, pá. Aí eu comecei a fumar cigarro por, tipo, tá na vizinhança, onde que eu sempre morei, né? E tinha um bar, né, mano? Logo em frente da minha casa, né, mano? Onde que eu sempre via as pessoas fumando cigarro, jogando, bebendo, curtindo ali, né? E eu acabava na infância ali pegando bituca do chão, né, mano? E tragando cigarro e tentando fumar, né, mano? Mas, mesmo assim, eu não desejo nada pra ninguém iniciar esse vício, porque é um vício difícil, entendeu? E eu sei que você pensou aí que todo mundo já sabia que o Alec usava drogas, principalmente por conta dos bordões dele. As fumaças falarão por mim. As fumaças falarão por mim. Mas acredito que o que a galera não imaginava é que ele tava tão afundado assim e utilizando drogas mais pesadas do que essa aí que faz fumaça. Ah, eu tive problema com alcoolismo, cocaína, também drogas. E o que que te levou a chegar nas drogas? Qual que foi o passo a passo? A influência, a influência. Você começou com o quê? Eu comecei, tipo, fumando ou bebendo a primeira? Ah, mano, é a bebida. Depois foi passo a passo e eu conheci outras pessoas que fumaram entorpecentes e tal. E aí eu acabei aprovando e, tipo, tornei independente químico na época. Além disso, o Alec já tinha revelado lá naquele vídeo do inutilismo que já tinha sido preso por tráfico de drogas em 2004, quando ainda era de menor. Alec, você já foi preso? Já. Quê? Já. Você já foi preso? Já. Por que que você foi preso? Uma quantia grande de hortopecentes. E aí? Aí eu pensei um tempo na cadeia. Quando isso? Isso foi em 2004. Aqui? Aqui em cima. E aí, como é que você saiu? Aí eu tive que cumprir a pena e sair. Quanto tempo foi de pena? Eu era menor, né? Eu era de menor, né? O conceito do telar também me apoiou também. Quanto tempo você ficou na cadeia? Eu fiquei 47 dias. Nos últimos dois anos, o Alec foi cada vez mais sumindo dos vídeos e da vida social do Zóio. Tanto é que eu sou amigo dos dois e recentemente o Zóio veio aqui me visitar sem o Alec. Um tanto quanto estranho, porque em todas as outras vezes que o Zóio esteve aqui, o Alec também esteve. Sendo assim, nessa última visita aqui do Zóio, eu perguntei pelo Alec. O que que tava acontecendo? Por que que ele não veio e tudo mais? E prontamente, o Zóio já me disse que o Alec tava bem mal por conta das drogas. Que desaparecia por dias, dormia na rua e etc. Infelizmente, a droga faz isso com a pessoa mesmo. Só que a bomba da vez veio ontem num vídeo do Treta News com o título de Alec abre processo contra a Eberson Zóio após ir morar na rua. Um tanto quanto chocante, né? As duas informações. Processar o Zóio e estar morando na rua. Uma pessoa tão famosa aí na internet. E o que rola nessa treta toda? O Zóio resolveu responder alguns comentários e tweets a respeito da ausência de vídeos no canal dele. E ele revelou que tava pensando em vender o canal, já que não trazia retorno nenhum, renda alguma. Não é novidade pra ninguém que devido ao conteúdo pesado do Zóio, o AdSense não existe. E segundo ele, também devido a alguns cancelamentos que ele sofreu, as marcas não se interessam mais em patrocinar ele. Eu vou ler esses tweets aqui. Quem tá perguntando sobre os vídeos no YouTube, a resposta é meio óbvia. Logo, venda essa bosta. E nesse mesmo tweet, abaixo, ele postou um print de uma resposta que ele deu pra uma moça no YouTube. Cadê o Eberson Zóio? Não vejo mais vídeos dele no YouTube. Vai pagar? Os vídeos não monetizam e não tem o patrocínio por conta de cancelamento. Mas o surpreendente mesmo é que num desses tweets, ele revelou que o Alec tava morando na rua. Mas não por falta de apoio ou dinheiro. E sim por todo aquele histórico das drogas. Galera tá toda bravinha nos comentários, man. Pior que falei normal, mas é bom dizer que já não ganho nada. Porque o próximo cancelamento vai ser sobre o Alec estar morando na rua. E vão dizer o porquê não dou dinheiro pra ele voltar pra casa. Mas que dinheiro? Quem já viveu o próximo de uma pessoa viciada, sabe que ela troca tudo pela droga. Troca conforto, carinho, atenção e etc. Fui adotado, carinho, tudo na minha vida. As drogas literalmente consomem a vida de uma pessoa. Só que o que chocou geral, inclusive eu, foi a notícia do Alec estar processando o zóio. Mano, surreal, como assim? Acredito que ninguém imaginava isso. Meu último post é bem sério. E procurem na justiça um processo que o Alec deu em cima de mim. Porque disseram pra ele que eu sou milionário, entre outros processos que não sabem onde vão pegar dinheiro de mim. Vender o Camaro é a solução? Me ajudem. Depois disso, a galera começou a vasculhar pra tentar descobrir algo relacionado a esse tal processo. E encontraram as informações no Jus Brasil. Ali dizia que o Alec estava processando o zóio por direito de imagem e danos morais. Poxa, um tanto quanto o complicado tudo isso. Ainda mais vindo de um amigo de infância e depois de tudo que eles viveram de legal aí na internet. Mas antes de você pensar em hatear o Alec, saiba que isso provavelmente foi um surto que ele teve mesclado a pessoas má-intencionadas. Pessoas essas que influenciaram ele a fazer isso. Sabe aquela gente que vem no ouvido e fala... Ah, mas o cara é rico, milionário. Se eu fosse, você processava. Você vai ganhar a grana preta. O cara tá na noia das drogas, ouve isso e acaba agindo por impulso. Já que ele quer mais grana pra usar mais e mais entorpecentes. E isso é tão fato que logo em seguida o próprio Alec retirou o processo. Provavelmente quando teve momentos de lucidez. Talvez o zóio ainda não saiba, mas a nossa equipe teve acesso aos autos. E descobrimos que o Alec já pediu a desistência da ação em janeiro desse ano. Quando eu vi essa parada, imediatamente eu mandei um whats pro zóio. Perguntando o que tava acontecendo, se tava tudo bem e tal. Ele me mandou um áudio explicando e me permitiu mostrar aqui pra vocês. Se liga só. É, foram noias, né mano, que falam na cabeça dele e pá. Mas eu não sei, eu não sei tem como ver se tirou o processo ou não, entendeu? Mas tava o processo, mano. Mas não foi de agora. Já tem uns cinco meses que eu tinha visto. Até um advogado entrou em contato comigo, perguntando se o Alec tava bem. Porque não é algo normal, entendeu? Eu falei, mano, bem ele não tá não, mano. Ele tá bem paranoico, hein? Dos outros falando na orelha dele. É claro que ele ia topar, né? Mas de boa, mano. Qualquer coisa a gente tem prova de tudo que já foi pago pra ele. Salário, cartão, essas coisas, entendeu? Porque não tem como ele dizer que ele nunca ganhou nada, mano. Cê é louco. Eu tratava o Alec como se fosse da família, mano. Ainda até a família era invejoso, assim, pá. Que via que eu tratava ele bem, entendeu? Mas é foda, mano. E não tem culpa, mano. É drogas aí, né, velho? O Alec é uma boa pessoa, pô. Cê sabe. Bom, eu como amigo dos dois, fiquei extremamente triste em saber que o Alec tá nessa situação. E que isso, inclusive, afetou a amizade dos dois. O Zóio e o Alec sempre foram um exemplo de amizade na internet. De pessoas que sempre fizeram tudo juntos. Que ajudavam e compartilhavam de inúmeras alegrias. Eu vi de perto essa amizade e posso afirmar que o Zóio sempre fez de tudo pelo bem-estar do Alec. Tanto na parte financeira, quanto na parte de apoio emocional. Alguns anos atrás, a assessoria do Zóio tentou alavancar um canal próprio do Alec. Que rapidão pegou 100k e muita visualização. Mas que não foi pra frente justamente por conta desses desaparecimentos dele pela utilização de drogas. Você pode não acreditar, mas o Alec é um dos caras mais inocentes que eu já conheci. Ele e o Zóio já passaram uma semana na minha casa, dormindo no meu antigo estúdio. Eu sei do que eu tô falando. E não só eu penso assim. Todas as pessoas que já tiveram um certo convívio com os dois pensam dessa forma. Mano, isso é maravilhoso. E ele é muito inocente, mano. Ele é muito inocente. Ele é um coração puro, muito bom. Isso é muito foda. O moleque não tem um pingo de maldade no coração. É muito doido isso, mano. Mesmo sendo um bagulho engraçado assim, foi da hora que eu aprendi muita coisa lá, sabe? Não, dá pra perceber que no vídeo, não sei se isso rolou mesmo. Mas parece que na hora que ele fala assim... Não, se quiser dormir aqui comigo... Você fica meio assim, de maldade. Você fica meio sentido. Quando eu falei zoando, né? Pô, pô, quero morar aqui com você. E aí ele fala, putz... Ele não entra na brincadeira, porque ele não tem essa maldade. Ele fala, pô, tem que ver com a minha mãe, mano. Eu preciso ver. Tipo, se eu falasse, mano, vê lá. Ele ia falar, ó, mãe. O cara quer morar aí. Repórter que tá aqui, mano. Ele quer morar aí. Enfim, mais uma vez aí é droga destruindo vidas e amizades nesse mundo doido. O Zoyle fez um comentário no Treta News, dizendo que se possível, venderá seus bens pra ajudar o Alec mais uma vez. Mesmo depois desse tal processo. Porque ele sabe que não foi algo na maldade. Foi por pura influência de alguém. Tomara que dê tudo certo. Que o Alec consiga se recuperar junto com a amizade dos dois. O público ficou muito triste com isso. E com toda certeza gostaria de ouvir no fim dessa confusão a famosa frase. É pegadinha, garai. Realizou meu sonho e foi trabalhando com o Zoyle, com muito esforço, né, mano? E mesmo... E se não fosse por ele, eu mesmo assim não teria tantas chances na minha vida. E se não fosse por ele.